A figura apresenta uma região do plano destacada na cor cinza, limitada, olha, ele fala aqui, por uma reta e por uma parábola. Por uma reta e por uma parábola. A região em destaque é constituída pelos pontos XY, cujas coordenadas satisfazem o sistema de inequações. A região em destaque é constituída pelos pontos XY, cujas coordenadas satisfazem o desenho. É isso que ele está falando. Qual dessas opções se encaixa dentro do desenho? Resumindo, pessoal, temos aqui uma função do primeiro grau e temos aqui uma função do segundo grau. Aonde, ó, vou analisar a função do primeiro grau, que é a reta. Está aqui, ó, isso aqui é a reta. Vou analisar aqui a reta. Aonde o gráfico toca o eixo Y é o B da minha função. A função, ela tem esse formato aqui, ó, AX mais B. O B é o coeficiente linear. Então, o B dessa função vale quanto? 2. De cara, eu já elimino um monte de opções aqui. Se o B vale 2, ó, o B ocupa essa posição na função. Pode ser a letra A? Sim. Pode ser a letra A. O B vale 2. Pode ser a letra B? Não. Então, aqui é você usar a resposta. Pode ser a letra C? Também não. Porque é menos 1. E o B vale quanto? 2. Pode ser a letra D? Também não. Porque o B é menos 1. Ele está falando que o B é menos 1. Mas, na verdade, o B é igual a quanto? 2. Agora, a gente tem que descobrir se é a letra A ou a letra E, através da equação do segundo grau. Como é que a gente vai matar isso daí, pessoal? Vamos lá. Equação do segundo grau. Ela tem esse formato aqui. Ax2 mais Bx mais C. Se o A for maior que zero, a concavidade está voltada para cima. Se o A for maior que zero, está para cima. Se o A for menor que zero, está para baixo. Tem bizu, Marcão? Tem. Feliz e triste. Olha que legal. Se a pessoa está feliz, ela é uma pessoa o quê? Positiva. Ou seja, o A é maior que zero. Está aqui. Está frio, hein? Estou congelando aqui dentro. Mas vamos que vamos. Engole o choro. Agora, se o cara está triste, uma pessoa triste, é uma pessoa o quê? Negativa. Então, a concavidade vai estar voltada o quê? Para baixo. E olhando esse gráfico, percebemos que a concavidade, ela está para onde? Para baixo. Se ela está para baixo, o A é negativo. Ou seja, ele é menor do que zero. Aí você vai olhar a letra A e a letra E. Aonde o A é negativo? Na letra A. Então, com certeza, esse é o nosso gabarito. Opa! Gostou dessa dica? Então, se você vai fazer o concurso do BASA e quer aprender matemática com método rápido e prático para passar nesse concurso, então faça sua matrícula agora no nosso curso para o BASA, que vai te levar do básico até o mais avançado na parte de matemática. Então, já clica aqui na descrição, faça sua matrícula e venha para o seu próximo nível em matemática. Lembre-se, matemática é diferencial e não adianta. Se você quer passar, garantir a sua vaga, precisa mandar bem na matemática. Valeu? Tamo junto e para cima deles, até as aulas do curso. Até lá!